Você queria ver o meu maior poder? Saca só! Você conseguiu! Ningei do Flamejante! O Ningei do Flamejante chegou pra ficar! Onde foi parar o Moe Júnior? Eu tô bem! Corre! Viu? Quando você não presta atenção em mim, coisas ruins acontecem! Júnior, sai! Agora é Júnior, não é? Nada de filhote, de coisa ruim! Eu tentei ser legal com você, Ningei! Eu tentei ser seu amigo! Um amigo de verdade! Que não debocha no nome da sua espada! Ou te acusa de perder uma carta de joguinho qualquer! Eu não sei do que você tá falando! Ah, não sabe! Não sabe que você é uma piada pro sapinho e pra raposa! Que eles só andam com você pra te filmar desmaiando depois de um golpe! Pra rir quando você tá pra baixo! Cala, moda! Vem fazer, Ningei! Me faz parar de falar que você não é ninja aos olhos dos seus amigos! Você é só uma piada! Bem-vindo ao show do Ningei, senhoras e senhores! O riso é por conta da casa! Eu disse... Cala essa boca! Eu não sou uma piada! Não, essa volta vai essa! Calma, Calma! Calma! Eu não sei como vocês conseguem ficar calmos com um só pedido! Eu fiz esse pedido, o outro pedido... Ningei! Por favor! Eu não sou uma piada! Ningei? Esse trago aí é um Ningei? Não podemos permitir que o dragão chegue à rua do comércio! Ele vai destruir tudo! É estopa do General Chan! É informação! Ai, que saudade de ouvir isso! Ningei! Somos nós! Pelas gemas do Ningei! Eu não tenho idade pra isso! Eu não sou uma piada! Ningei, eu não sei o que aconteceu! Mas piadas são coisas boas! Fazer os outros irem com você é o maior poder de todos! Ninguém está rindo agora! Eu queria que tudo isso fosse só uma piada! Desculpa! Eu perdi o controle! Não sei o que me deu! Olha ao seu redor! Você acha mesmo que é para mim que você deve pedir desculpas? Agai! Fink! Relaxa, Ningei! Até que foi da hora! Ai, Gokoi! Eu só queria ter filmado!